Oi, 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 eu sou a Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos imprimir o kit do conjunto do moletom, que está no grupo do Facebook. Aquele grupo que você paga R$35,00 uma vez e depois mensal R$15,00 para receber um modelo e todos os tamanhos. São do RN a 11, mais o PMG dos tamanhos especiais. Vamos começar com o RN, ok? Você vai digitar a senha, a senha você já tem, eu já liberei para vocês a senha. Você digita aquela senhazinha ali, esse kit vai pedir senha, o kit todo, tá? Então, a primeira folha é a apresentação, que é essa aqui, a segunda já vem o molde, a terceira também é o molde, esse é o RN, tá? E a quarta é a foto do conjunto, é esse molde que a gente vai fazer. A quinta é o esquema de montagem e a sexta folha é ensinando vocês a imprimir, que é o que eu vou fazer hoje aqui, ok? Vamos lá então. Então, o nosso molde está do 2, 3, 2 e 3. Aqui está o nosso molde, vai imprimir. Vamos descobrir se ele é pôster ou tamanho real. Nunca coloque essa opção, reduzir página, sempre vai em tamanho real, tá, gente? Nunca opção, reduzir página. Vamos ver se ela é tamanho real. Ó, tamanho real porque o molde coube inteirinho na folha 4, então é tamanho real, não é impressão pôster. O RN é tamanho real. Aí você vai imprimir. E pronto, tá imprimindo o teu molde RN. Agora nós vamos imprimir o zero. Digita a senha. Aqui, então, vamos ver. O molde é do segundo diante, vai até o 4. Do 2 ao 4 é o molde que a gente quer. Depois é a apresentação, a primeira é a apresentação, depois é como você vai imprimir. E você não precisa disso. Então, vamos imprimir só os moldes. Isso vai ser mais barato pra vocês, tanto em casa como na gráfica, né? Então, a gente só quer os moldes. Vamos colocar... Vamos ver se é pôster ou tamanho real. Tamanho real. Vamos nas páginas, que é do 2 ao 4, que é só os moldes que você quer imprimir. 2, traço 4, que só vai imprimir os moldes. Ó, só vai imprimir os moldes. Então, é isso aí. Vamos imprimir o nosso zero. Então, o nosso zero é tamanho real também. RN, zero, tamanho real. Ok? Vamos imprimir o 1 agora. Tamanho 1. Vamos lá. A senha. Abriu aqui. Vamos ver onde é que tá o molde. 2, 3, 4. Até o 4 é o nosso molde, que a gente vai imprimir. Os demais a gente vai deixar sem imprimir. Até porque você vai ter ele no note, no celular, não precisa imprimir tudo, né, gente? Vamos economizar. Vamos imprimir só os moldes. Então, é do 2 ao 4. 2, barra 4. 2, traço 4. Então, é isso. E o nome imprimir também é tamanho real. RN, 0 e 1, tamanho real. Vamos para o 2. Coloca a senha. Vamos descobrir onde é que tá o molde que a gente quer. Primeiro, a apresentação. Segundo, o molde. Terceiro é o molde. Quarto é o molde. Quinto é o molde. O resto, a gente não precisa imprimir. Se você quiser ver o esquema de montagem, você imprime o esquema de montagem também. Mas, não. Você vai ter no computador, eu acho que não é necessário, ok? Então, vamos lá imprimir. Vamos descobrir se ele é pôster ou tamanho real. Sempre coloca no tamanho real. Nunca diminuir a folha. Sempre tamanho real. Ela cabe toda numa 4. Então, ela é tamanho real. Vamos só imprimir o molde. Do 2 ao 4. 2, barra, 4. 2, traço, 4. Vai imprimir o nosso tamanho 2 também a tamanho real. Ok? RN, 0, 1 e 2, tamanho real. Agora, vamos imprimir o nosso 3. Tá aqui. Senha. Vamos achar o nosso molde. 1 é apresentação, 2 é molde, 3 é molde, 4 é molde, 5 é molde. O resto é aquelas folhas que não é necessário. Então, vamos imprimir. Vamos descobrir se ele é tamanho real ou pôster. Tamanho real. E cabe certinho. Ele não ficou nada pra fora. Ele cabe certinho. Então, você vai... Coloca... As páginas. Vai em página 2, traço 4. Traço 5. Desculpa. E imprime. Esse é o nosso 3. Então, RN, 0, 1, 2 e 3, tamanho real. Ok? Vamos pro 4 agora. Digita a senha. É chato isso, mas é uma segurança nossa. Alguns moldes não precisam de senha. Vamos ver onde é que tá os moldes. 2, 3, até o 5. 2, 3, 4, 5. Vamos imprimir. Vamos descobrir se ele é tamanho real ou pôster. Vai em tamanho real. Vamos ver se o molde cabe na A4. Ficou pra fora aqui e aqui. Já não vai dar no A4. Ó. Ficou pra fora aqui também. Então, o molde não vai imprimir. Olha a manga. Ficou bem pra fora ali. Então, ele vai imprimir só o que tá em branco ali. O que tá pra fora, ele não vai imprimir. Se você imprimir nesse tamanho real, vai ficar assim. Ok? Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que vir em pôster. Ele vai dar 4 a 4. Aí, você coloca as marcações. E depois, você tem que passar uma fita aqui e aqui. Uma fita pra colar os moldes. Vai ter que juntar como quebra-cabeça. Coloca sempre aqui as marcações certinhas que ele te dá onde você tem que colar. E daí, você junta um molde como quebra-cabeça. Cada molde vai dar 4 a 4. Ok? Nós temos do 2 ao 5. Então, é 2, 3, 4, 5. Então, é 4 vezes 4. Você tem que fazer essa conta pra saber quantas folhas a 4 você vai gastar. Principalmente, se você for na gráfica. Ok? Então, esse é o nosso tamanho 4. Então, o 4, ele é tamanho pôster. Do RN, 0, 1, 2 e 3, tamanho real. O 4, você vai ter que imprimir em tamanho pôster. Ok? Então, vamos lá imprimir, então. Vai imprimir. E já tá imprimindo o teu molde. Tamanho 4. 4 pôster. Vamos para o 5. Digita a senha. Ok? E tá aqui. Vamos achar os moldes. 2, 3, 4. Até o 4 é o nosso molde. O resto é aquelas folhas que você não vai precisar. Ok? Vai imprimir. Vamos descobrir se ele é tamanho real ou tamanho pôster. Ele é tamanho pôster. Olha só. Tanto que ficou pra fora. Tá vendo? Você vai conseguir ter só aquilo ali. Só o que aparece em branco ali. O resto vai sair tudo pra fora. Então, você vai em pôster. Vai dar 6 a 4. Cada molde vai dar 6 a 4. Vamos querer só os moldes. 2, 4. Vai dar 6 a 4. Ok? Esse é o nosso 5. Esse é o tamanho 5. Vai imprimir. E agora, vamos fazer o 6. Vai imprimir. Digitar a senha. Vamos achar nosso molde. Geralmente, tá do 2. 3. Dois em diante, geralmente. Tá, gente? Dois em diante. Dois. Um é sempre a apresentação. 3, 4, 5. Até o 5. Do 6 em diante, não é necessário. Vamos ver o tamanho. Se cabe em tamanho real. Num A4, não cabe. Fica muito pra fora. É pôster. Vai dar 6 a 4. Tá? Depois, você vai ter que juntar ali certinho. Vai dar 6 a 4. Então, o molde é do 2 ao 5. Eu só quero os moldes. Aqui, vai sobrar as folhas em branco. Tão vendo? O molde fica ali no meio. Essas folhas, elas não vão imprimir. Então, são duas folhas a menos. Aqui, vai imprimir porque tem um pedacinho do molde. Ok? Então, é isso aqui. Então, é isso. Vamos imprimir. O nosso 6 é pôster. 4, 5, 6, pôster. Agora, vamos pro 7. RN, 0, 1, 2, 3, tamanho real. 4, 5, 6, pôster. Vamos descobrir o 7. Vamos ver onde é que tá o nosso molde. Do 2 em diante. 2, 3, 4, 5. Até o 5 é nosso molde. Ok? Vamos imprimir. Não vai caber no A4. Vai ficar pequeno. Vai ficar muito molde pra fora. Olha só. Eu fiz tanto pra fora. O que vai sair é só o que tá em branco aqui, ó. Se você for imprimir em tamanho real, no A4. Você tem que ir em pôster. Vai sobrar essas folhas, como eu já disse. Aqui vai imprimir porque tem um pedaço do molde ali. E essas outras folhas em branco vão ficar em branco ou tem. A maioria das impressoras nem vão reconhecer, nem vai imprimir. Ok? Daí é dois moldes ao meio. Então, vai dar seis a quatro. Ok? Esse é o nosso sete. Tá, gente? Então, sempre dá uma... Olha se tá tudo com a marcação pra depois você colar. Vamos colocar as páginas do molde, que é do dois ao cinco, né? E daí você vai imprimir só os moldes. Só os moldes. Tá aqui. Vai imprimir. Esse é o nosso sete. Ok? Agora, vamos imprimir o oito. Digita a senha. Vamos achar onde tá os moldes. Só os moldes. A partir do dois, três, quatro... E até o quatro. Do dois ao quatro. Então, vamos imprimir. Do dois ao quatro. Vamos ver qual é o tamanho. Se vai caber numa quatro. Aí... Vamos sempre cuidar aqui, ó. Tamanho real sempre. Olha. A quatro não vai caber de forma alguma, tá? Pode ver que ela não cabe. Ela sempre fica pra fora. Então, você vai ter que imprimir em pôster. Vai dar oito a quatro. Ok? Oito a quatro. Tem aquelas folhas em branco, que eu já falei pra vocês. Mas... É oito a quatro. Já pode contar oito a quatro pro tamanho oito. Ok? Cada molde, oito a quatro. Agora, vamos imprimir tamanho nove. Coloca a senha. Vamos achar os moldes. Dois. Três. Quatro. E cinco. Dois, três, quatro e cinco. Então, o nosso molde é do tamanho nove. Vai imprimir. Vai dar doze a quatro. Dois. Ponto. Cinco. Sempre. Vê o tamanho real. Sempre. Tamanho real. Tamanho real não vai dar certo. Pode ver que fica fora. Né? Do quatro em diante, é pôster. Aqui em pôster. Doze. A quatro. Vai dar doze a quatro. Sempre olha as marcação, se tá tudo certinho. Sempre deixa essa configuração já, tudo configuradinho. Agora, vamos pro nosso dez. Esse é o nosso nove. Agora, vamos pro dez. Coloca a senha. Essa senha, você já tem. Vocês fazem parte do grupo do WhatsApp, do grupo, dos grupos do Facebook, você já tem essa senha, tá? Vamos achar um molde, dois, três, quatro, cinco. Do dois ao cinco também. Vai imprimir. Vamos colocar aqui, dois ao cinco, em páginas dois, barra cinco, traço cinco. Vamos ver tamanho real. Nunca nesse aqui. Sempre tamanho real. Nunca reduzir páginas. Sempre tamanho real. Não vai caber na A4. Vai ficar os moldes todo, todo pra fora. Então, vamos em pôster. Vai dar quinze a quatro. Vai ter aquelas páginas em branco, onde a impressora não vai imprimir, tá? Vai imprimir só o teu molde. Mas vai dar quinze a quatro, em média. Cada molde, quinze a quatro, do tamanho dez. Ok? Agora, vamos pro onze. Digita a senha. Esse é o nosso maior molde. O nosso tamanho maior, pra que esse cachorro gigante, ok? Dois, três, quatro, cinco. Vai imprimir. Esse vai dar dezesseis folhas. Vamos. Do dois, barra cinco. Dois, traço cinco. Só os moldes, ok? Tamanho real. Tamanho real sempre. De forma alguma, vai caber numa A4. Então, vamos em pôster. Dezesseis a quatro, cada molde. Dezesseis a quatro, cada molde. Vai ter aquelas folhas em branco, também. Mas, em média, é dezesseis a quatro, cada molde. No tamanho onze. Tamanho maior da nossa tabela. Pra São Bernardo. Pra cachorros gigantes, cachorros grandes. Ok? Agora, vamos imprimir os nossos tamanhos especiais, que é o PMG, que é pra aqueles cachorros que tem o braço curtinho, são gordinho. É pug, é basset, é budogue francês. Então, vamos imprimir esses tamanhos. Só a Animania tem essa tabela tão extensa, e pensou nesse tipo de bichinho, que é difícil achar roupa pra eles no pet shop convencional. Então, o nosso molde tá do dois ao cinco. Vamos imprimir. Esse é o nosso P, tamanho especial. Geralmente, é o basset que usa, tá? Vamos ver o tamanho. Vai em tamanho real. Ver se vai caber certinho. Sempre tamanho real. Vamos ver se os moldes vão caber certinho. Já vamos colocar aqui qual o molde que a gente quer, que a gente só quer os moldes. É do dois ao cinco. E vamos ver se os moldes vão caber certinho. Ó, já saiu fora aqui. Já não... Ó, a manga tá fora. Já não vai dar. Vai ter que ser em pôster, ó, a calça. Senão, vocês vão ficar com a peça menor. Um molde menor. Vai ter que ser em pôster. Vai dar quatro a quatro cada molde. Pro P, tamanho especial. Geralmente, é Basset e Pug que usa esse tamanho, ok? Então, é isso aqui. É quatro a quatro. Tamanho pôster, tá? Nunca colocar somente páginas largas lado a lado ou diminuir páginas. Sempre vai em tamanho real, tá, gente? Então, agora vamos pro M. O M, geralmente é Pug. E aqueles... Budog pequeno, geralmente é... Tem outro nome, outra raça que eu não lembro agora. Não me venho na memória agora. Mas é pra esses cachorros que não acham a roupa ideal pra eles no pet shop convencional, tá? É Pug, Basset, tipo cachorro. Esse é o nosso M. Tá? Vai do dois ao três, então. Vamos lá. Tamanho. Vamos ver se dá no tamanho real. O cachorro é gordinho e é curtinho. Então, olha aqui. Não vai dar. Vai ter que ser pôster também. Senão, vai ficar fora o molde. Vai ter que ser pôster. A gente quer o molde do dois ao... Quatro. Vai em pôster. Vai dar quatro a quatro também. Ok? Depois você vai ter que colar certinho pra cortar. Quatro a quatro. Vai imprimir e imprime teu molde. Agora vamos para o último molde do kit, que é o G, tamanho especial. O G é para o Budog inglês, para os Pug gordinhos. E para esse estilo de cachorro. Então, aquelas linguicinhas, geralmente é o P. Esse é o G, tá, gente? Olha só. A manga é mais curtinha. O corpo é gordinho, a manga é mais curtinha. A perna é mais curtinha. Mas é gordinha. Então, vamos lá. É do dois ao quatro. Vamos... Já achamos o molde. Agora vamos imprimir. Esse é o nosso G. Tamanho especial. Tamanho real. Vamos ver se ele cabe no tamanho real. Não vai caber. Pelo que eu tô vendo, não. Vai caber de forma alguma. Fica muito pra fora. Ele é curtinho, mas é gordinho. Então, vai em pôster. Vai ter que ser em pôster. Vai dar quatro a quatro também. Os tamanhos especiais são tudo pôster. Nesse modelo, tá, gente? Porque o modelo depende. O modelo, você vai conseguir imprimir ele todinho na quatro. Tudo em A4. Sem usar o tamanho pôster. Mas, esse modelo, ele é do RN0123. Tamanho normal. Né? Que vai dar os moldes tudo na quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, p, dez, onze, p, m, g. Vai dar e tem que ser em tamanho pôster. Ok? Agora, vamos pra tabela de medida. Essa é a tabela de medida da Animania. Nesse kit disponibilizado vai a tabela de medida, ok? Então, a gente tem o tamanho, o pescoço, o peito, o comprimento e o peso. Né? Aqui o tamanho. Aqui o pescoço, que você vai medir ao redor do pescoço aqui. Aqui o peito, que você vai medir aqui, né? O teu bichinho. E aqui o comprimento, que é do começo do pescoço ou começo do rabo. E você tem o peso. Aproximadamente, o peso do cachorro que você tem ali, você já sabe o tamanho que o cachorro ou o gato veste, né? Aqui tem algumas raças que vestem esses tamanhos descritos. Eu dou a dica pra vocês sempre procurar saber o peso do bichinho. Com o peso, você acha o tamanho ideal pro teu cachorro. Com o peso, você consegue... Cachorro, gato, porco, coelho, hamster. Com o peso dele, você acha o tamanho certinho para ele, ok? Então, gente, é isso aqui. Esse é o kit que tá disponibilizado no grupo do Facebook. O pessoal, o grupo que ele é pago é R$35,00. A primeira vez, você paga R$35,00. Depois, você paga uma vez por mês R$15,00. Eu disponibilizo um modelo com todos os tamanhos dessa tabela. É um modelo por mês, com todos os tamanhos dessa tabela. Vale muito a pena, porque cada molde avulso, ele é R$15,00. Então, você vai pagar R$15,00 por mês, não vai pagar nenhum molde. E você ainda vai ganhar os primeiros 20 que se inscreveram nesse grupo. Vai ganhar a nossa nova apostila, Halloween. A nossa mais nova apostila, né? A apostila digital da Halloween. Tá super bonita, super linda. Foi as meninas do grupo que fizeram as peças. As fotos são delas também. Eu disponibilizei o molde no grupo do WhatsApp. E elas fizeram todas as peças que estão aí e mandaram as fotos pra colocar na apostila. Então, tá super bonita. Vale muito a pena você entrar no nosso grupo. É R$35,00 a primeira vez. E depois, a parcela de R$15,00. Não fique de fora. Se você quiser entrar, me chame em box, me chame no Face ou no WhatsApp, que tá aqui embaixo. E eu estarei explicando pra vocês como funciona o pagamento. Ok? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me contatar. Beijinho pra vocês. Compartilhe o vídeo. Curta o nosso canal. Ative o sininho. E nos siga nas redes sociais. Beijinhos pra todos vocês. Principalmente pras meninas do grupo. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.